Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. No need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. E Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um Diálogo e eu hoje estou muito honrado porque eu estou recebendo o deputado federal Ricardo Silva. Deputado, muito obrigado por atender meu pedido, esse final de 2023, começo de 2024. A gente tem muita coisa para falar e o senhor pode contribuir com a gente. Primeiro, Edmo, alegria estar aqui com você, aqui na Tati, com a sua grande audiência. Eu acompanho o teu programa, muito qualificado. Programa que debate grandes temas, que traz aí a luz da opinião pública, aquelas situações que são sensíveis a todos. Então, para mim, que é um grande orgulho estar aqui ao seu lado. E eu quero iniciar perguntando para o deputado que jogou, se não me engano, 30 milhões de reais da sua verba federal disponível para cada deputado. Verdade. Juntamente com o governador Tarcísio, para o nosso novo Hospital das Clínicas. É claro que é a primeira parte do hospital, mas sem chutar essa bola, sem dar o início no jogo, não vai ter jogo. Verdade, Edmo. Talvez a obra mais necessária que Ribeirão Preto precisa. Hoje, um dos grandes gargalos é a fila na saúde. E o nosso Hospital das Clínicas, ele é referência. Mas a unidade de emergência no centro está abarrotada. A gente acompanha as matérias que dão conta de que no centro, a ambulância, para entrar no HC, ela tem que esperar muito tempo. É um negócio maluco ali. O prédio já não comporta mais, não aguenta mais. Eu fiz algo desafiador e que nunca na história foi feito. Eu peguei todo o recurso, praticamente, que eu tenho disponível para destinar para as cidades e eu falei, olha, não tem nada mais importante do que um HC novo, unidade de emergência. Falei com o secretário de saúde do estado, com o Elios Espaiva, já buscamos um terreno do estado e tem que ser um local que é do estado, nós encontramos em frente ao João Rossi, ali próximo também do Anel Viário, um local de 170 mil metros quadrados e ali acoplado ao prédio do hospital estadual, nós faremos esse módulo que vai atender 200 leitos. Então nós temos hoje, dos leitos de leitos no HC do centro, na UE, nós vamos criar mais 200 nesse hospital novo, para 400 leitos. O que é que eu fiz? 30 milhões de reais de recursos do nosso mandato, destinamos. Só que eu precisava de mais, porque o projeto vai ficar em torno de 80, 88 milhões. A primeira parte. É isso. E o governador Tarcísio suplementou 50. Essa é a primeira parte, mas que já vai funcionar integral, tá? Já com 200 leitos. Sim. Então já é algo maravilhoso. Falei com o governador Tarcísio, a quem de público cumprimento e agradeço. O governador me recebeu no Palácio dos Bandeirantes e lá ele falou, deputado, aquilo que faltar eu completo. Então ele vai colocar mais de 50 milhões de reais do Estado para fazer o novo HC. O professor Ricardo Cavalli, que é o nosso superintendente do hospital, já está com o projeto rascunhando, o projeto praticamente pronto. Então é uma obra muito esperada para Ribeirão. E o primeiro ato eu já fiz, a indicação das emendas, isso eu já coloquei no orçamento da União, orçamento que será votado. Eu quero fazer uma colocação, porque eu acho que é muito importante deixar claro isso. O político, eu quero dar esse testemunho aqui, o político, ele depende de voto para se eleger e ser um político. O deputado estadual e o deputado federal precisam de votos em diversas cidades. Teoricamente, o deputado Ricardo Silva teria que desses 30 milhões, dar um pouquinho para a cidade tal, 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 criando um reduto eleitoral para a próxima eleição. Não, não foi assim que ele enxergou. Ele tinha direito a 30 milhões, ele falou assim, Ribeirão Preto padece na saúde, padece do atendimento de saúde. Então é o seguinte, não tem politicagem, vou pegar o dinheiro e vou jogar para ter um novo HC em Ribeirão Preto. Eu quero deixar isso claro. Legal, Edmo. E eu fiz isso, e contando com a compreensão dos prefeitos da região, dos vereadores todos, porque esse projeto do novo HC para Ribeirão Preto vai atender a região toda também. Então, por atender a região toda, eu tive a compreensão dos prefeitos. Você disse muito bem, essas verbas são muito utilizadas para fazer política. No meu caso, eu preferi fazer a história, é deixar o legado do hoje que vai funcionar para as próximas décadas. Nós temos esse prédio do HC do Centro, há muitas décadas funcionando, e esse próximo prédio vai ser um complexo de saúde que nós vamos revolucionar a história de Ribeirão Preto. Então, é motivo de muita alegria, de gratidão ao meu pai também, ao Rafael Silva, deputado estadual, que tem me apoiado nessas ações junto com o governador e, claro, com o governador Tarcísio, que tem sido um gigante, uma pessoa que está olhando para Ribeirão com esse carinho de quem quer ver uma saúde diferente, porque tem que mudar. Não dá mais para a gente aguentar a pessoa sofrendo em filas, pedindo, clamando por uma vaga e não tendo essa vaga. Eu ia falar daqui a pouco, mas eu não posso deixar de me cumprimentar ao deputado estadual Rafael Silva, porque é um brilhante político que há tantos anos atua ajudando o Ribeirão Preto, ajudando a região de Ribeirão Preto, o Estado de São Paulo e pai do Ricardo e que tem uma participação extremamente importante, interessante. Não é à toa que é deputado há tantas vezes. Eu não posso deixar de cumprimentá-lo e agradecê-lo por toda a sua atividade. Ricardo, é importante a gente dizer o seguinte, a demanda pela saúde, ou seja, a população cresceu, a população está envelhecendo, ou seja, cada vez mais está sendo necessária a saúde. Ela está sendo buscada porque tem mais gente e porque estamos ficando mais velhos. E não se acompanha, por mais que tenha AMES, por mais que tenha PS, por mais que tenha UPAs, por mais que tenha qualquer coisa, é muito importante. E 200 leitos seria dobrar a UE que existe na Bernadinho de Campos. É dobrar a capacidade. E aí com as duas funcionando. É você deixando com que a UE do centro fique mais sossegada, ela respire mais e colocando mais 200 leitos para funcionar, para rodar vaga. E vou dizer para você, Edmo, a saúde pública que é de responsabilidade da prefeitura na rede básica, unidades de saúde, postos de saúde, UPAs, está muito precária. Eu tenho recebido inúmeros relatos de pessoas que vão a uma UPA e que relatam que ali está com problemas de higiene até, então é inaceitável. E a nossa missão como deputado, é claro que isso é responsabilidade da prefeitura, essa questão da saúde básica numa cidade, mas como deputado eu preciso, não consigo ficar quieto, eu não consigo me calar, eu não consigo ver o sofrimento, as pessoas padecerem, até pela minha formação. Eu me formei em direito, muito menino, muito novo, comecei a advogar, depois passei num concurso para o Tribunal de Justiça. Eu me formei em filosofia e a gente, quando estuda filosofia, a gente aprofunda que o ser humano, ele deve ser o centro de tudo, não são as coisas, são os seres humanos. E quando a gente tem um olhar mais humanístico, humanitário para as questões públicas, eu não posso, com o mandato que o povo me concedeu de deputado federal, ver tantas coisas e não dar a minha parcela de contribuição que eu estou dando aí com muito orgulho para ver uma nova história para Ribeirão. A gente pode mudar o hoje, mas em especial a gente pode construir e mudar o amanhã. Deputado, a omissão e a sonegação na saúde é gravíssimo. A população está cansada de ver aí nos seus telejornais, nas internets, nos onlines, pessoa que não foi atendida, pessoa que ficou três horas esperando na fila, pessoas que não não sei o quê. E o HC, a UE, na Bernardino de Campos, ela está obsoleta há anos, não é hoje não. Essa conversa não é do ano passado, M23, 2024, 3, 2, 1, não é nada. Ela está obsoleta, não tem, não tem como atender ninguém. Eu já tive amigos que sofreram um acidente à noite de madrugada e foram maravilhosamente bem atendidos no passado lá na UE. Hoje ela não comporta mais atender nada, não tem como atender. Então veio o hospital estadual lá em Serrano, veio o hospital estadual aqui em Ribeirão Preto e agora vem mais isso. Quer dizer, a gente espera, porque como o senhor disse muito bem, Ribeirão Preto não atende Ribeirão Preto. Já veio gente do Amazonas aqui no HC, no Campos da USP. E olha como o HC nosso é maravilhoso, né? A cirurgia mundial de separação das gêmeas siamesas, algo com repercussão no mundo, foi feita pelos docentes do nosso Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, é maravilhoso. Nós temos tudo, Edmo, para virar essa página. Nós temos tudo para ir em Ribeirão. Complementar o doutor Hélio Martins, né? Que é o chefe da equipe, que esteve aqui conosco numa entrevista. É um gênio. Doutor Hélio Martins, parabéns. E nós temos tudo, Edmo, para mudar essa história, para mudar essa realidade. Não faz mais sentido a gente ficar sofrendo tanto com um problema de saúde que, como a Dibu Jatene já dizia, não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de falta de gerenciamento dos recursos. Por mais que a tabela SUS esteja defasada, isso está é uma vergonha, temos cobrado isso em Brasília, só que, ao fim, ao cabo, quando nós falamos de poder público, de prefeituras, de Estado, não é só a verba SUS que mantém. Nós temos uma estrutura governamental que gasta muito dinheiro e gasta mal. Então é problema também de gestão. Onde já se viu uma UPA não ter o sabão para lavar a mão. Poxa, me falar que isso é falta de dinheiro é mentira. Isso é falta de carinho, isso é falta de gestão. Ou numa UPA não ter água numa pia para lavar as mãos a uma senhora que está cuidando de seu marido com uma doença grave ali dentro, esperando uma vaga para a internação. Não, isso não é falta de dinheiro. Isso é falta de ser humano por detrás, vendo isso e tendo o mínimo de cuidado. Enfim, por isso que a nossa contribuição vai nesse sentido. E vou aqui fazer mais um anúncio, Edmo. Eu estou muito feliz porque no esforço conjunto com o Rafael Silva, que você já mandou um abraço já, meu pai, nós mandamos um investimento para o HC, já pago para o HC. Isso não é promessa futura, já pago. Nós vamos zerar, estamos agora já zerando nesse momento que você assiste esse programa, a fila de prótese e de órtese do HC. Aê, notícia boa do deputado. Muito bem. Imagine a grandiosidade disso. Nós levantamos o orçamento, faltavam 3 milhões praticamente, um pouco menos do que isso, para zerar a fila. Eu consegui um milhão e pouco, o Rafael conseguiu um milhão e pouco. Estamos zerando agora a fila de prótese. Quem é atendido no HC, quem está na fila do SER, quem faz a fisioterapia, vai agora receber a sua prótese, não vai ter mais fila nisso. Então, poxa, é mudar a vida, né? Quando a gente consegue trazer um investimento que muda o paradigma, que muda a história, é isso que nos contenta. E é isso que a população espera da política, né? É uma participação do político efetiva dentro do âmbito da necessidade de cada quesito social, cada quesito que a cidade, o Estado, o país precise. Olha, eu vou chamar o intervalo rapidinho. Sai daí não, porque agora nós vamos falar de prefeitura, tá? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. No Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira, não é só dinheiro É ter um parceiro É ter um parceiro Seja reforma ou construção Conte com o Irajá Materiais para Construção A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra Irajá e Irajá Duas lojas em Ribeirão Acesse DepostoIrajá.com.br Desafio Irajá da reforma ou construção Melhor qualidade Rapidez na entrega Maior economia Quem pode, faz melhor e garante Irajá Materiais para Construção Cicred Estamos de volta com o segundo bloco do programa Tendo a honra de receber o deputado Ricardo Silva Já disse isso, repito isso Porque você viu que o que a gente trouxe no primeiro bloco Foi uma notícia que só dignifica o trabalho de um político Em prestação de contas à sua base eleitoral É um espetáculo isso, gostaria que todos eles fizessem isso Bom, deputado, a pergunta o senhor quer é por volta O senhor quer pelo lado esquerdo O senhor quer na jugular Por onde o senhor quer a pergunta? Vá na jugular Vai na jugular Porque dói de uma só vez Então vamos na jugular É candidato a prefeito ou não? Edmo, essa é a pergunta que mais me fazem Quer dizer, candidato não Para quem é? Candidato, nós temos que tomar cuidado Essa é a pergunta que mais me fazem pelas ruas de Ribeirão Preto E toda vez que vem essa pergunta eu fico muito feliz Muito feliz porque os partidos me dizem Que meu nome está muito bem colocado em pesquisa, enfim Mas o que mais me deixa feliz é que eu nunca escondi Que tenho o sonho de ser prefeito um dia de Ribeirão Preto Eu fui vereador em Ribeirão Disputei a prefeitura em 2016 Antes de entrar para a política Busquei a minha qualificação pessoal Eu sempre falo que a política não é profissão Quando o político depende da política como profissão Ele passa a desvirtuar o conteúdo do mandato Eu sou muito bem colocado Eu sou formado em Direito Advoguei por muitos anos Atualmente exerço um bom cargo no Tribunal de Justiça Tenho uma vida estabilizada Tenho duas faculdades Tenho pós-graduação Família Família, filha que mora aqui, enfim Eu me sinto preparado para uma missão desse nível Me sinto preparado mesmo E me sinto que é uma missão que eu quero assumir Quero assumir um dia No momento eu sou deputado federal Então eu tenho que ter muito cuidado para não antecipar a eleição A eleição está logo ali 2024, a partir de junho, julho acontecem as convenções partidárias Um pouco antes disso, questão de março, abril São definidas as candidaturas Então será nesse momento que eu vou trazer uma definição Porque não depende só de mim, depende do povo Ninguém é candidato de si mesmo E aqueles nomes que estão sendo colocados agora Muitos nem vão se consolidar Pode ser que nem se consolida Então eu vou deixar para tomar essa decisão Junto com a minha família Junto com as pessoas que eu amo Junto com as pessoas da minha cidade No momento certo Eu estou no mandato como deputado federal Ajudando o Ribeirão Preto Trazendo investimentos importantíssimos para a região toda Que essa é uma das funções do deputado aqui Eu defendo o voto distrital Eu defendo que cada região eleja seus deputados Para ter essa proximidade Mas no momento certo Daqui a pouquinho está ali Já quase chegando A gente vai tomar decisão E eu venho te anunciar aqui em primeira mão Deputado É muito importante Porque os aventureiros Tem muito candidato aventureiro Para qualquer cargo Para presidente, para senador Tem muito candidato aventureiro Eu vou sair Enfim Mas dentro do seu currículo Dentro da sua história Dentro da sua família Essa candidatura Claro que não será aventureira E para não ser aventureira Ela tem que ter um monte de coisas E que tem que conspirar juntas Para rodar a favor Então O seu partido A aprovação do partido A coligações Nós temos aí Partidos importantes Junto no governo do estado Quer dizer O presidente do seu partido Do PSD O Gilberto Kassab É talvez O maior articulador político Do governador Tarciso Verbas de campanha As coligações O deputado Baleia Rossi Quer dizer Tudo isso É uma coisa Que está sendo Pensada Não fechada Não concretizada Mas está sendo pensado Sim Porque uma candidatura E seja ela se aconteça Ou não Ela não pode ser De uma pessoa só Não é fruto De uma vontade única É fruto de um projeto Eu estou aqui hoje Muitas pessoas Não me conhecem ainda É importante que elas me conheçam Eu tenho uma história Na vida pública Que eu procurei muito Me qualificar Além de ser Ter sido vereador Em Ribeirão Preto Um vereador muito combativo Eu fiz as minhas faculdades Os meus estudos Sou concursado Passei em um dos concursos Mais difíceis Do Tribunal de Justiça Que é muito bacana Eu fui secretário de Estado Na gestão Do ex-governador Marcio França Secretário de Desenvolvimento Econômico Auxiliei na transição De governo do Estado Para a gestão do Dória Que depois acabou sendo Desastrosa também Enfim O Dória entrou em batalhas Em brigas Que não precisava De jeito nenhum E acabou junto com ele Afundando o PSDB Acho que essa é uma Constatação também Mas eu me preparei muito Para estar no mandato Como deputado federal E na Câmara dos Deputados Relatando o CPI Relatando importantes projetos Tendo protagonismo Numa Câmara Que tem 513 deputados Que é muito difícil Ter protagonismo ali A gente conseguindo Mostrar o nosso trabalho Mostrar com aprovação De bons projetos Mas só relata a CPI Quem tem peso O deputado Ele não é Você sabe disso O deputado A Câmara A Casa Não indica Quem não tenha respeito Credibilidade Peso Para ser relator Pode ser CPI Da barata escondida Mas você tem que ter peso Porque senão Eles não te indicariam E foi a única CPI Que deu resultado Porque as demais Não deram resultado Mas explica agora Para mim Essa CPI Inclusive O que houve O indiciamento De pessoas Inclusive É Eu fui o relator Edno da CPI Que apurou fraudes Com pirâmides financeiras Envolvendo criptoativos Criptomoedas Isso virou uma praga No Brasil E no mundo De pirâmides financeiras Com pessoas oferecendo Investimento a 6% ao mês 300% ao ano Algo mentiroso Quem acaba acreditando nisso Vai cair numa fraude Só que eles contam Com figuras de artistas Por exemplo Nós indiciamos O Ronaldinho Gaúcho E para mim Foi muito difícil Porque eu estive Frente a frente Com o Ronaldinho Gaúcho Eu perguntei a ele Olha Você fez a propaganda Que levou muitas pessoas Ao abismo Ele disse que não Então eu coloquei No telão da CPI As imagens De ele fazendo a propaganda E ele falou Vou ficar em silêncio Aí nós quebramos O sigilo bancário Do Ronaldinho Gaúcho E pegamos Pelo COAF Movimentações Suspeitas E aí uma repórter De uma grande emissora De televisão Me perguntou Olha deputado Mas por que o senhor Indiciou o Ronaldinho Gaúcho Falei Porque o império Da lei é para todos Não é o senhor Que indicia É a comissão Que indicia A gente faz a sugestão É Mas por que nós fizemos isso Porque a lei é para todos Se um ladrão de galinha Vai preso Se uma pessoa Que rouba Uma bolacha No mercado Vai para a cadeia Por que é que uma pessoa Que fraudou tanta gente Que levou famílias ao abismo E pode ser ele quem for Eu sou fã Do Ronaldinho Gaúcho Em campo Nossa, todos como O Ronaldinho Gaúcho É um dos mais brilhantes jogadores Mas só se meteu em rascada E não para com ele não Há um, dois, três milhas No curso da CPI Nós apuramos Que se tratava De um esquema De pirâmide financeira Um esquema PONSE Envolvendo milhas aéreas Que é um ativo digital É um sistema de pirâmide E a moda brasileira Nós pegamos Também propusemos O indiciamento dos sócios Os maiores piramideiros Do Brasil Foram convocados Na CPI Foram Indiciamos 45 pessoas Numa investigação Curta Com quebra de sigilo Mandamos para a Polícia Federal Mais de 10.900 Quebras de sigilo bancário Eles terão muitos Desdobramentos Pela frente Inclusive Estão em trabalho Nesse momento Em função de Desdobramentos Da CPI Então E relatamos Uma CPI Com muito orgulho Com trabalho sério Mostrado ao Brasil Da função parlamentar Porque eu tenho que Colocar na prática Aquilo que eu entendo Na teoria O parlamento Tem que ser independente Tem que fiscalizar Essa é a função principal Bom Natural que Eu tenho mais três minutos Para terminar É natural que Eu pergunte para o senhor Em Tendo o sonho De ser Prefeito de Ribeirão Preto E se viabilizar Essa candidatura A Prefeitura De Ribeirão Preto Naturalmente Que o senhor Olha Coisas boas E coisas não tão boas Que estão acontecendo Na cidade As coisas boas Muito bem Estão sendo vistas E o que nós temos De não bom Que o senhor Será combativo Que o senhor Vai apresentar Isso oportunamente Eu tenho Um receio grande Independente da condição De pré-candidato Ou não Mas o receio Como cidadão De Ribeirão Preto Do tamanho Das dívidas Com essas obras Que a atual gestão Está fazendo Eu tenho alertado Dia após dia 9 de julho Tudo parado Os comerciantes sofrendo O que aconteceu Com a Dom Pedro O que aconteceu Com a Saudade O que está acontecendo Com o centro Da cidade agora Num projeto Para obras Em corredores de ônibus Com o transporte público Ruim Que as pessoas Estão fugindo Ali do ônibus E o trânsito principal É o de carro Hoje Então Muito preocupado Com os empréstimos Que ultrapassa A casa de bilhão De bilhão Essa conta Vai ficar para os próximos Praticamente Utilizando toda a margem Que a prefeitura Tem de endividamento Isso é muito grave Isso nunca foi feito Na história recente De Ribeirão Preto Nenhum gestor Ousou fazer Tantos empréstimos Isso não é uma crítica Isso é uma constatação Desejo que o prefeito Nogueira Faça um bom governo Não fico Sendo oposicionista A ele Porque eu acho Que nós temos que ajudar A construir Uma cidade melhor Mas eu não posso Também me furtar De falar sobre esse tema Que é um tema Que vai trazer consequências A médio e longo prazo E eu chego ao final Do programa Dizendo que o deputado Se colocou à nossa disposição Mais para frente Nós vamos voltar aqui Vamos trazer pontualmente Se será pré-candidato Se vai sair Se está tudo certo Ou não Se vai apoiar Enfim Ele se colocou à disposição Eu vou convidá-lo Novamente Para estar conosco Deputado Muito obrigado Pela sua gentileza E participar com a gente Obrigado Edmo Pelo seu programa Pela sua simpatia Sou teu fã Te acompanho Sei que você faz Um programa sempre Muito profundo Com temas Muito importantes Eu fico honrado Estar aqui sentado Pessoal Semana que vem Tamo de volta Até lá Programa Diálogo Com Edmo Bernardes Apoio Associação Comercial E Industrial De Ribeirão Preto Valorize o Perto Valorize o Próximo Valorap BPO Auditoria Consultoria E Tecnologia Moosecake Conheça o Pinot By Moosecake English in Company No need to go anywhere Irajá Materiais Para Construção Duas lojas Em Ribeirão E Cicred Gente que coopera Cresce E Ciclom Música 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 Legenda por Sônia Ruberti